Fala pessoal, chegando nessa sexta-feira com informações importantes sobre o Inter e começar falando sobre o treino de hoje, o penúltimo treino da temporada para a última partida do ano contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio no domingo. Lisiero e Mikael, que têm ficado fora das últimas partidas, treinaram, mas um treino somente de recondicionamento físico, não treinaram com bola com o restante do elenco e devem seguir fora da partida. Quem também ficou de fora do treino foi Edenilson, novamente Edenilson não participou das atividades, assim como Moledo e Alain Patrick, os três jogadores também devem ficar fora da partida contra o Palmeiras. Então, ao que tudo indica, o Inter deve ter um time bem modificado para este jogo. Johnny teve lesão leve constatada, é dúvida, vai ser definido no treino de amanhã, treino fechado, último treino do ano, se jogará ou não a partida contra o Palmeiras. Mas a tendência, neste momento, é que Johnny também fique fora da partida. E aí, tu deve estar te perguntando, bom, Lennon, sem Johnny e sem Edenilson, quem jogará de volante? A tendência é que o jovem Matheus Dias seja o titular. Matheus Dias, que estreou, entrou muito bem na segunda etapa da partida contra o São Paulo, onde o Internacional venceu o São Paulo por 1x0. Então, ele deve ganhar esta, entre aspas, continuidade na última partida do ano contra o Palmeiras. Repito, a tendência é de que Johnny e Edenilson fiquem fora da partida. Com a ausência de Alain Patrick, Tyson deve ser titular no último jogo do ano. Então, a tendência de time do Inter para enfrentar o Palmeiras no domingo é Kehler, Bustos, Mercado, Vitão e René. Matheus Dias, Depena, Tyson, Maurício e Pedro Henrique. E na frente, alemão, esta é a tendência, então, de time do Internacional para a última partida do ano, partida esta que deve garantir o vice-campeonato para o Inter e mais R$ 42,7 milhões aos cofres do clube. E antes de irmos para as próximas informações, deixa eu te convidar, se tu gosta deste tipo de vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso ajuda demais para o crescimento do canal e tu deixando teu like, mostra também para o algoritmo do YouTube que o vídeo é bom e ele vai recomendar para outros colorados. Bom, vamos seguir falando agora sobre Wanderson, porque, afinal, ele é uma das principais surpresas do Internacional na temporada, um jogador importantíssimo na temporada do Inter e, como vocês sabem, ele quer seguir por aqui, está muito bem adaptado em Porto Alegre e o Inter quer a sua permanência. Então, sim, o Internacional irá comprar o jogador. Mas tu deve estar te perguntando, pô, vocês jornalistas dizem há meses que o Internacional vai comprar o Wanderson, que já está tudo encaminhado, e esta compra não chega, não é anunciada nunca. Com certeza, alguns torcedores devem ficar, inclusive, com uma pulga atrás da orelha. Os mais pessimistas. Bom, então vou te dizer o que está faltando para o Internacional adquirir, comprar o Wanderson. Como você sabe, alguns colegas de imprensa já noticiaram por diversas vezes que o Inter pretende pagar pelo atleta em seis parcelas iguais de 750 mil euros. Então, o que falta neste momento para dar início a esta compra? Falta o dinheiro da primeira parcela. O Internacional deve enviar a primeira parcela ao Krasnodar já no mês de dezembro, 750 mil euros. Isso dá mais de 4 milhões de reais. Dinheiro este que o Inter não tem. Então, o que falta neste momento é justamente o dinheiro da primeira parcela. Por mais bobo que seja, é isto o que está faltando para o Internacional anunciar a compra em definitivo do Wanderson. Tá, Lennon, mas se o Inter não tem dinheiro, de onde vai tirar? O Inter aguarda o pagamento de mais uma parcela do Zenit por Yuri Alberto. Este pagamento virá no mês de dezembro, uma das últimas parcelas do Yuri Alberto. O Inter pegará uma parte deste dinheiro e pagará a primeira parcela ao Krasnodar por Wanderson. Então, calma, está tudo encaminhado, já está tudo decidido entre o Internacional e o Atleta. Agora, falta somente dar esta entrada, digamos assim, para o Krasnodar para finalizar esta negociação e adquirir em definitivo o atacante. E a última informação de hoje é sobre o goleiro Kehler. Ele que acabou assumindo a titularidade no lugar Daniel. Não está decepcionando o torcedor, está indo muito bem, mas a imprensa do Rio de Janeiro noticiou que o Vasco da Gama terá feito uma proposta pelo jogador. O Vasco quer contar com o Kehler para a Série A 2023. O colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, conversou com o Elian Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, que negou a informação. O Elian Thomas afirmou para o Juliano Machado que não recebeu nenhuma proposta do Vasco, mas já adiantou que mesmo se receber, o Inter não quer perder Kehler. O Inter espera contar com o Kehler para a temporada 2023. Alguns meses atrás, o Inter chegou a procurar Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, goleiro mais experiente, mais cascudo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Ele que tinha contrato com o Botafogo até o final deste ano, mas a negociação não foi para frente. Aliás, nem chegou a ocorrer uma proposta, foi somente uma sondagem. O atleta pretende seguir no Botafogo, é muito identificado por lá, mas fica aquela lacuna. Tá, o Inter quer manter Kehler. O Elian Thomas afirma que o jogador deve seguir para a próxima temporada. Ele continuará sendo titular? Ou, já que o Inter foi atrás de um goleiro mais experiente alguns meses atrás, o Inter manterá este plano de buscar um jogador mais experiente? Não digo para ser titular no gol, mas para fazer uma sombra para Kehler? Bom, nós temos que aguardar agora essa janela de negociações que irá se abrir e ver o que ocorrerá. Mas aproveita e comenta aqui embaixo o que tu espera para a partida contra o Palmeiras. Teu palpite? Qual o teu resultado para esse último jogo do ano? Comenta por aqui. E me diz, tu acha que Kehler serve para ser titular em uma Libertadores da América ou o Inter deve procurar outro goleiro? Comenta aqui embaixo e não esquece, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau! Tchau!